Tá o quê? Tô feia, ó. Imagina! Feia tô eu. Imagina! Aqui, ao vivo, eu, a pessoa, eu sou linda. Olha aqui como você tá linda! Mas no vídeo eu tenho cara de tartaruga. Nossa, não acho! Eu tenho cara de cobra, olha minha cara de cobra! Ah, mas é linda a cara de cobra? Tu acha? E cara de cavalo, assim, ó. Cara de cavalo eu gosto também. Eu não gosto de cara de peixe. Que é assim, né? É. Amo cara de felino. Puta que pariu! Já viu? Já que tenho aquele olhinho. Sério? Tu furia bem pequenininho, com o narizinho bonitinho. Ai, jura? Aham, tu tem um pouco de cara de felino. Eu acho bafo. Miau. Porra! Ai, chapei. Eu sou Bianca Della Fancy e hoje eu estou recebendo uma convidada ilustre. Mamacita! Caracom K. Tá bom pra você? Gente, faça como eu. Se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E bora comentar aí nos comentários o que vocês estão achando. Sim, gente. Já comentam o hino, o lacre, meu Deus. A gente gosta disso. Perfeitas! Muito obrigada por ter vindo, ter topado. Eu que agradeço. Tô muito feliz de estar aqui. Você é um ícone, uma inspiração pro meu trabalho e pra muita gente. Obrigada de coração por tudo. Obrigada. E por estar aqui hoje. Somos um ícone. Eu acho. A gente parece ícone, né? Você já virou drag ou comece a sua amiga? Nunca. Tô muito, muito, muito... I'm so excited. Calma, não precisa ficar tão também. A gente não sabe o que vai acontecer. Não, saindo daqui eu tenho que ir pra uma balada, assim. Nossa, meu sonho, inclusive. Tem alguma coisa hoje? A amiga vai sair. Você tem maquiador? Tenho, mas eu mesma me maquio, na verdade. Eu tenho uma maquiadora favorita, que é a Liege, que sempre fez a minha beleza nos programas que eu apareci. Eu gosto muito da Alma Negrô também. Amo a Alma Negrô. Amo o seu trabalho. E eu gosto muito de me maquiar, então muitos trabalhos que eu não marco nas minhas fotos a make, a beauty, é porque eu sou eu mesma que fiz. Que bapho. Como você aprendeu a fazer maquiagem? Tô vendo a minha avó e minha mãe. Minha avó passava bastante talco, usava bastante batom como blush. Sério? Isso é dica de drag antiga, sabia? Eu, por exemplo, uso mais zena pra, sei lá, maquiagem. Sim. É uma vertente, uma variação do talco também. Sim. É bom, é bom que é um produto natural, né? Maquiagem vegana, eu diria. Eu gostava muito de passar rímel e batom também nas bochechas, que era só o que eu tinha na época e eu era muito novinha, então minha mãe não me deixava abusar. Sim. Aí depois eu fui pra aqueles estojinhos clássicos das sombras. De criancinha, que nem tem pigmento direito, mas... Nem tem. Minha filha, pra sair o pico tem que raspar aqui, ó. Sim, aí eu passava a canetinha, não pode. Quando eu tive já uma amiga drag, eu tinha 10 aninhos, ela tinha uns 34. Nossa. E eu frequentava a casa dela, e minha mãe deixava eu ir lá e ficar enchendo o saco dela o dia inteiro. Então eu vi ela se maquiando. Era Débora o nome dela. Débora. Eu nem sei onde tá a Débora. Mesmo eu sendo muito jovem, ela me passava coisas que eram muito legais, assim, de aprender que me preparou pra vida. Eu sou de Curitiba, era no boqueirão, de um condomínio de Coab. E ela morava lá, e as pessoas tinham muito preconceito. Então, exatamente por isso. Muito, muito. Eu era criança inocente, já cresci nesse ambiente de amor puro, então eu ia na casa dela. Uma boa. Eu amava, mas as minhas amiguinhas não iam. Por causa das mães delas. Por causa das mães. E eu já era bem louca, avançada, já gostava de peruca, sempre gostei de me apresentar, e eu via a Débora andando, aquele jeito dela, ela me explicava. E um dia eu perguntei, Débora, por que aqui é grosso? Ela falou, por que eu sou um homem. Por que eu sou um macho doido de peruca, Carol. E eu não percebia. Eu falava, nossa, que legal, mas como é? Aí ela foi me explicando. É horrível, Carol. As pessoas enxergam esse momento maravilhoso que a gente vive agora, do reconhecimento das drag queens. Mas as pessoas têm que entender que tem uma história de dor lá. E eu, aos 10 anos, já fui conscientizada disso, através da Débora. E foi muito legal, assim, pra minha formação como ser humano, ter aquelas informações todas, era um mundo muito legal, mas eu percebia que tinha muita dor ali também. Ah, estamos tomando um gole de vinho. Cheers. Progresso. Então, bora começar a maquiagem. Bora lá. Você já fez isso alguma vez na sua vida? Já. A sobrancelha escondida? Já. Ah, não é novidade, então eu não quero mais. Mentira. Não, mas eu raspei. Você raspou a minha raspada. Então não vai esconder, né? É tirar, né? É tirar, você tirou a toda? Toda. Quanto tempo você mora em São Paulo? Três anos. Ah, você é pouco tempo? Uhum. Não conheço muito aqui ainda. Mas você sai bastante aqui? Trabalho muito viajando e quando eu tô em São Paulo, eu prefiro ficar em casa, no meu estúdio. Mas eu já saí muito, ixi. É, eu te vi em evento, eu acho, mas também acho que uns dois, assim, qualquer coisa. E o que você fazia antes de cantar? Antes de cantar, eu tentava cantar. Entendeu? Eu trabalhava nos lugares pra manter, né? Manter a renda. Uhum. Mas sempre infeliz por dentro, porque o que eu queria mesmo era fazer o que eu faço hoje. E era complicado pra convencer minha família de que eu estava certa do que eu tava falando. Ah, difícil, né? Arte, né? Ninguém acredita muito, né? Eu comecei a escrever com seis aninhos de idade. Seis anos? É, eu escrevi uma musiquinha de amor pro meu pai. Caramba, com seis anos eu acho que eu chupava meio fio da pareja, vocês sabem? Com seis anos eu comecei a escrever música. Com cinco anos eu aprendi a escrever. Com seis eu comecei a... amor rima com dor, vapor, cor... Nossa, já é seu então isso, né? É, eu sempre gostei muito. Eu ficava ali fazendo musiquinha de amor. Às vezes meu pai brincava, falava de quem que é essa música aí? De onde vinha uma inspiração pra escrever essas músicas na série? Porque você não conhecia nada ainda, você tinha seis anos. Conhecia, tinha lá a Elis Regina, a Milton... Você ouvia? É, porque eu que tava na minha casa tocando. Tava. Aí tocava muito Bizerra da Silva, Bete Carvalho, Zeca Pagodinho. Tinha umas músicas gauchescas também. Tinha uma música meia favorita quando era criança, que é Nha Kovara e Nha Kofum. É lá do sul. Já ouviu? Nha Kovara e Nha Kofum. 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 O que você quer dizer? Nha Kovara e eu não sei. Eu gostava muito de forró... Axé menina. Axé eu amava. Axé eu amava. E eu, quando era criança, não sei a minha idade, mas imagino que por aí, oito talvez. Eu dançava na escola, né? Tinha festa de final de ano na escola e sempre tinha El Chan. E eu sempre queria ser a Sheila Carvalho. Eu sempre era o jacaré. Eu odiava ser o jacaré. Porque eu já era um viadão na época. Ai meu Deus. Eu já era um viadão, entendeu? E aí, minha filha, me colocava um jacaré que na época tinha esse negócio que ele era viado. Ah, era o ó pra minha camisa. O ó. Meu irmão era o jacaré. Ele chorava dançando. Quer dizer, dançava chorando. Porque eu obrigava ele a dançar, ele é mais novo. E eu era a primeira lá. A Débora, lembra? A Débora Brasil. Eu era a Débora. E tudo bem, quando a Débora saiu, foi minha decepção. Falei, como é que eu vou ser eu agora, meu Deus? Aí minhas amigas do condomínio lá ficavam, Ai amiga, você não pode mais ser doutor. Agora vai ser a fulana que vai ser a... E tiraram você do grupo? Não, porque eu comandava tudo. Eu falei, então vai ser o seguinte, eu sou a Sheila Carvalho desse jeito aqui. Toma, é isso. E aí eu dançava. E eu tinha um grupo chamado Essência Axé. Ai Deus. Tinha aquela música, parei no tempo E comecei a olhar Nossa linda essa música. Nossa linda linda Que eu quero Parar de dançar Sabe uma que eu amava? Olha só como ela vem Vem Pepita Olha só como ela vem Vou falar, não me leva mais Aí tinha Blusinha de silicone Meu sonho era ter uma blusinha de silicone Essa é a mesma música Mas eu não sabia Vamos lá mesmo Olha só como ela vem Eu, meu maior sonho Era ser a mocinha de blusinha de silicone De sandalinha de cristal Hoje eu sou Você disse que não sai muito Mas você consegue sair ainda? Tranquilamente? Não saio mais Com tanta frequência como antes Por causa da sede, né? Por causa da sede também Por causa das prioridades que eu tenho no momento Que é ficar mais tempo comigo Houve um tempo que eu me senti Muito afastada de mim mesma Muito trabalho Muito acesso a tudo E aí a gente fica Com muita informação na cabeça E falta aquele momento zen Que eu acho que é importante ter todo dia Pelo menos 30 minutos consigo mesmo É complicado quando eu saio com alguns amigos E esses amigos eu vejo eles na função de segurança Ou sei lá o que é Geralmente eu abandono meus amigos E fico ali dando atenção para os fãs Então esses meus amigos não gostam muito De sair comigo Ficando de lado É, eu acabo priorizando essa atenção ao público Eu tenho uma amiga bem louca Que ela sempre dá uma encrencada com a galera Ela fica Ai, deixa ela curtir Mas eu não ligo Eu entendo que o pessoal Quando tá me vendo ali Aquele momento que eles têm Depois não dá pra saber Não dá pra saber quando vai ver de novo, né Então eu vou lá E dou atenção Converso Já fui parar na casa de fã É mesmo? Já Pra dar rolezinho assim? Aham Eu acho importante pra você não se perder no processo Porque é muito fácil a gente se perder no meio do caminho A gente tem que ter noção de quem a gente é Do tamanho que a gente tem Exato Do público que a gente atinge Dos números que a gente tem Mas ainda assim eu acho que a gente tem que aceitar o que a gente ouve Mas daquele jeito também Não pode assumir aquela carapuça De ícone diva Não sei o que Não Se não você vira realmente isso E aí, minha filha Não dá pra acreditar Não dá pra acreditar Tem que sempre brincar Ah, legal Eu sempre falo assim que O momento que eu sou estrela é em cima do palco Fora dele eu sou um ser humano comum Tem muita gente que fala assim Eu já vi essa garota num aeroporto E ela tava de cara fechada Mas quem que anda com a cara sorrindo pro além? Quem que fica aqui assim, ah Ai, ai, não tem como Não tem como E aí tem aquilo Se eu andar assim vão falar A cara com cara é muito exibida Se acha Fica sorrindo pro além, pro vento A cara com cara é doente Precisa de ajuda, tá? Então sempre vão falar Independente do que você faça As pessoas vão falar o que elas quiserem O que é mais fácil? Você agradar Tentar agradar todo mundo Ficar nessa tentativa frustrante De agradar todo mundo Ou você se sentir bem na pele que habita E falar É isso aqui Existe um mundo que concorda comigo E eu vou focar nesse mundo Sim Não me abalo com críticas Você lida bem com tudo isso? Eu lido bem Porque eu me coloco no lugar dessas pessoas Eu vejo que elas estão no direito dela De achar o que quiser Deixa a criança brincar Deixa ela jogar a frustração aqui nas redes Ainda bem que não tá aqui na minha porta Não dorme comigo Sim Entendeu? E depois passa um tempo Essa pessoa vê o nosso trabalho E volta atrás Ah, desculpa Você não é bem isso que eu tava pensando Tem muita gente que fala isso pra mim Você sente que isso ia sair da bolha, talvez? Ter esse feedback de pessoas que nem te seguem direito Nem sabem quem você é Mas estão ali te... É interessante É, né? Porque de uma certa forma Por mais que elas estão ali xingando Com certeza A metade delas Ou a maioria Entra no seu perfil em tudo Pra ver o que você realmente faz Sim E às vezes conhece Não conhecia antes Até gosta, né? Tem gente que escreve falando assim Ah, entrei aqui pra te gongar E acabei gostando Toma E também não dá pra deixar o público dizer o que a gente tem que ser ou fazer Sim, nem o que a gente é também Porque nem essas pessoas sabem o que elas vão fazer Uhum O hater, ele é uma pessoa que ama ao contrário Sim Sem parar pra pensar Porque quando eu não gosto de alguma coisa Eu simplesmente nem... Ignora Eu realmente ignoro Eu não falo o nome daquela pessoa Se tá falando, tá fazendo o nosso nome girar de alguma forma E isso é interessante E quando o hater tem noção disso Ele para também de atacar Porque ele não quer... Te dá uma moral, né? É Mas não vira uma coisa pessoal Não Eu não pego pessoal porque essas pessoas não me conhecem É complicado você falar de qualquer coisa hoje em dia Você acredita que já implicaram até com a minha cachorra Por ela ser um... Ju? Um spitz alemão e branca? A louca! Ah, gente, pelo amor de Deus Eu passei por situações que não, você não pode, não, não dá Não vai ser agora Mulher independente, adulta, mãe, maravilhosa Não tem como eu ficar deitando Não tem Se uma vez eu cantei que aqui é o poder é porque aqui é o poder, então... Não queira 행ida Tchau Tchau E aí Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma